E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Abraza Aqui. E gente, saiba onde eu estou, é isso mesmo, hein? Loja de tapete, gente. Artigos para casa. Olha só quanta coisa linda tem aqui dentro, pessoal. É, gente. Olha só. Galera, está chegando o final do ano, a gente vai receber família. E a gente tem que decorar a casa. E para você decorar a casa, é você passando aqui na SS Tapetes. Fica aqui na Praça Padre Bento. É aqui no Paris, tá, gente? Qual que é o número, amiga? Número 60. Número 60. Isso mesmo, pessoal. Número 60, você já encontra aqui a SS Tapetes em frente à Praça Padre Bento. Bom, galera. Vou estar aqui agora apresentando esses produtos para vocês junto com a Aline. Aline aí que mostra toda a referência de bons produtos que tem aqui dentro da loja, né, Aline? Aline, agora me mostra uma coisa. Esse tapete aqui, qual que é o tamanho dele? Esse é o 2 por 1,5. 2 por 1,5? Nossa, ele tem um toque bem macio, né? Ele parece um camurça, né? Isso mesmo. Show de bola. Ah, ele tem esse detalhe aqui, né, pessoal? Para não ficar aquele tapete, né, escorregadio, antiderrapante, né? Que ele fixa bem mesmo aí no piso, né, gente? Aí da sua casa, tá, gente? E lembrando, galera, que aqui é um fabricante, tá, que contém uns ótimos preços para vocês aí que acompanham o canal, viu? Você aí que é atacadista, que tá procurando um bom preço, aqui é uma ótima referência para vocês. E olha só, gente, a Aline tá nos dizendo aqui que tem uma quantidade de tapetes aqui, olha só, galera. Mostra a passadeira aí para o pessoal ver, Aline, por gentileza. Bom, pessoal, ela foi pegar ali a passadeira, ó, tem esses de pelinho aqui, gente. É um toque bem gostoso, olha. Uma decoração muito boa aí para a sua casa, hein? Esse aqui é o modelo de passadeira geométrica. Ele também tem antiderrapante? Também, todas elas. E qual o tamanho que ele é esse aqui? Dois metros. Esse aqui é dois metros, né? E ela foi pegar esse aqui, gente, esse aqui é o de pelinho, né? Sim, é o seu. Também tem vários cores, né? Escolar, também tem unido. Todas elas podem bater na máquina, né? Então, tem esse tapete como esse daqui, o aveludado. Show, gente. Ó, vocês podem lavar ela na máquina, tanto quanto essa daqui, tá? Que é o de pelinho. E tanto esse aqui, tá, gente? O aveludado, tá? Todos eles aí são antiderrapantes, tá? Pessoal, a qualidade aqui é muito legal. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, gente, são essas poltronas, tá? Olha só, galera. Poltronas. Essas daqui, gente, tá num ótimo preço, tá? Ó, e outra coisa, um detalhe bem legal, é o acabamento dela, tá, gente? Um acabamento aí, tá? Muito, muito perfeito mesmo. Olha só, galera. Show de bola, né? Esse aqui, gente, é um pezinho que... É uma madeira bem reforçada, viu? Assim, ah, eu tô olhando aqui, Lucas. É uma poltrona de luxo. Calma, gente, calma. Chama no WhatsApp, vai lá, peça o catálogo de vocês. E vocês receberão o catálogo já com um preço. E vocês verão realmente que é um preço muito adequado, tá, gente? Não é nada caro aqui, tá? Aqui é fabricante, contém peças aqui com preço super justo, tá, galera? Bom, ô, Aline, vamos mostrar aqui para o pessoal essas peças aqui, ó. Essas daqui são peças de banheiro, é isso mesmo? São peças de banheiro. A gente tem tanto espelhinho, como a gente tem os risos também. Várias cores. Ó, três peças, todos antiderrapantes, tá? Todos eles. Nossa, que legal, gente, ó. Antiderrapante tem todas as peças aqui, tá, galera? Muito bacana. E essa daqui também é de pelinho, né? Também. E vem três peças, é isso? Isso, também. Olha só, essa daqui vem, ó, a tampa de vaso, galera. Olha que legal, muito linda, hein? Show de bola. Você também encontra tapete redondo. Bom, galera, tem um tapete redondo. Olha só, essa cor muito legal. Várias cores, sério, sério. E para o pessoal que vem do Canal Brás aqui, que vai comprar no atacado, terá desconto? Sim, 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 sim. Olha, essa daqui é muito, muito linda, viu? Ah, essa daqui já é mais para tirar foto, né? Tem gente que coloca em cima de poltrona. Ah, essa daqui já é mais para tirar foto, né? São os pelegos. Bom, gente, essas daqui são os peleguinhos, tá? Que é para tirar foto. Você aí, blogueira, você aí que gosta de tirar foto. Bom, pode chamar aqui no WhatsApp, que a loja tem bastante variedade, viu? E bastante peças baratas aqui, já para você aqui do canal, hein? Então, gente, não deixa de conferir o catálogo aqui da loja, viu? E, bom, para você que for vir aí no Brás, vou passar o endereço novamente. Ó, galera, ali, ó, Praça Padre Bento. Você já pode estar chegando aqui no número 60, né? Gente, Praça Padre Bento, Paris, número 60. Fácil, tá? Colocou aí, Praça Padre Bento, número 60, Paris. Você já consegue chegar aqui na SS Tapetes, tá, galera? Bom, eu quero mostrar para vocês também coberdron. Olha só, galera. É um... Famoso coberdron com xepa, é isso mesmo? Nossa, que gostoso. Mas que toque, meu Deus do céu. Muito lindo mesmo, né, cara? Nossa, tem bastante variedade aqui, né? E tem muito mais ainda se a pessoa pedir o catálogo, é isso mesmo? É isso mesmo. Gente, kit cozinha antiderrapante, várias estampas, não são só essa, tá? É claro, mais uma vez eu digo e repito para você que for pedir o catálogo, você vai poder escolher lá através do catálogo. Muita variedade para você aí, que está chegando agora no canal. E tem também, gente, a rede aí para você colocar aí na sua varanda, aquela rede de descanso, para você tomar aquele vento bem gostoso. Está aqui, ó. Essa rede. Bom, e essa rede aqui, ela está bem reforçada, viu, galera? É um material bem diferente. Aqui é o que você sabe me dizer qual material está essa rede? É o quê? Buxa de boi. Buxa? Buxo. Buxo de? De boi. Buxo de boi. Aí sim, hein, gente? Famosa rede buxo de boi. Aqui você já pode estar... Você já vai encontrar aqui na SS Tapete, gente, é sem erro, tá? Então, galera, e tem essa peça aqui também. Mufada, almofada de nó, é isso mesmo, né? Bom, gente, olha só. Um produto aqui de qualidade, tá, galera? E tem várias cores, você pode estar escolhendo também. E tem também as almofadinhas, é isso, Aline? Aqui tem o quê? Quatro almofadas, né? Kit com quatro almofadas. Gente, tem várias cores, tá? Tem também capa de sofá, né? Capa de sofá também tem. Cobre leito. Ah, tem o cobre leito. Cara, isso é muito bacana, gente. Deixa... Meu, deixa o ambiente muito confortável, né? Carroxas, dois portas travesseiras. Nossa, que legal. Então vem tudo isso, viu, gente? Bom, você vai encontrar só na SS Tapete, tá, galera? É uma loja aqui de fabricante que vende os precinhos muito justos. Bom, galera, mostrei muito, mas você pode aí ver muito mais através do WhatsApp da SS Tapete. Lá você poderá conferir todas as peças através do catálogo. Bom, a Aline vai estar atendendo vocês aí pelo WhatsApp e vocês também podem acompanhar eles pelo Instagram, tá, galera? Vamos estar deixando o Instagram aí também na descrição do vídeo para facilitar aí para vocês toda, 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 toda a viagem que vocês for querer ver dentro do Instagram deles, tá, galera? Bom, eu vou encerrando por aqui, espero ter deixado essa ótima dica de tapetes de artigos para casa. É o Lucas e o canal Abraes aqui, levando para você mais um vídeo com bastante novidades aí para vocês. Bom, vou encerrando por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço. É o Lucas e o Abraes aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho